Oi, oi! E aí, galera? Tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai estar vendo o episódio 12 de Spy Family, tá? Já adianto que vai ser o último episódio aqui no canal, neste momento, porque a gente vai estar dando uma parada, tá, no anime. Já expliquei sobre isso, sobre o que que tá acontecendo, o que que tá pegando lá na aba da comunidade. Se você ainda não viu, é só você ir no meu canal, ir lá na parte de comunidade, e você vai ver minha última apastagem, tá bom? Sei que muitos vão ficar tristes, chateados, mas... Tenho meus motivos, galera, e espero que vocês entendam, tá bom? Então a gente vai parar aqui, né, porque esse é o episódio final dessa primeira parte da temporada aí. E é isso, galera. Só bora ver, tá bom? Bora aproveitar aqui bastante. Bora ver se a Anya vai conseguir um cachorro. Essa senhora é um contato da UAS, a agência de inteligência de Westerlis. Esse homem é Lloyd Fogger, também conhecido pelo codinome Twilight. Ocupação, espião. Parece que além da importante missão que está conduzindo, ele recebeu uma outra missão. Essa é minha vida há décadas. Todo dia é igual e a paz é passageira. Será que vai chegar o dia em que não seremos mais necessários? Ana, achei incrível essa parada aqui, tipo... Tem pessoas por volta aí pra fazer as coisinhas deles, tá ligado? Oxi! Ah tá, mano. Missão secundária, né, do Twilight? Missão cumprida. Bom dia, ou talvez seja boa noite, Twilight. Agradecemos por ter completado a missão tão rapidamente. Como está o andamento da Operação Strix? Esta é a missão de prioridade máxima para manter a paz entre o leste e o oeste. A missão... Está indo bem. Garantir uma esposa e uma criança. É para expor os planos bélicos do país inimigo. Ela consiste em estabelecer uma família nesse país e se infiltrar em um determinado instituto. Muito bem. Não chamar atenção é a regra de ouro. Continue agindo como uma família mundana. É, eu sei. Você parou de fumar? Agora eu tenho uma filha. E assim foi formada a família Fogger. Ai, ai, ai. Mas... Anny, o Lloyd disse que se atrasaria. Então que tal a gente jantar fora? Sim. É normal médicos serem atarefados assim. Que vida difícil. Na verdade, o papi não é médico. Anny, a filha dotada no orfanato por acaso... O papi, na verdade, é um espião. E hoje ele foi deter um traficante de armas. Tem o superpoder de ler mentes. Eu tirei a mesa. Olha só, senhorita Anny, muito obrigada. Ai, essa coisa não sai. Pior, a esposa entrou nesse acordo por interesses em comum. Ainda sinto o cheiro do sangue do assassinato de um... Nossa, véi. Caraca. Uma telepata e uma assassina. Família perfeita. Cada um com seus motivos, escondendo sua real identidade. Pai dos pinguins. Falar de estar morto. Eu sou um agente. Minha alma não tem um momento de descanso. Não acha que o marido da frente deve estar em apuros? É feriado. Mas ele está trabalhando até tarde da noite de novo. Somos nossas vizinhas. E eles têm uma filhinha. Coitada, é negligenciada. Eu quase nunca vejo aqueles três juntos. Ele deve estar metendo chifre na esposa doce. Vai ver, foi demitido. E acha difícil ficar pra casa. É o que acontece, né? Fiquei tão envolvido em outras missões que negligenciei o papel de bom pai. É, light. Nesse tipo de operação, a menor suspeita de pessoas próximas pode ser prejudicial. Sim. Que tal o passaprente, né? Uma ameaça à nossa família é uma ameaça ao mundo. Nesse fim de semana, nós vamos sair. Nossa, já chega assim, né? Nós três vamos nos divertir. Aonde querem ir? É um pinguim, Ania? Ah, já sei. Nós vamos até o aquário. Lloyd, você parece exausto. Não prefere descansar um pouquinho? Mas, Yor, pra mantermos esse casamento de mentira, temos que fazer de tudo pra parecer uma família feliz. Então podem tratar de ficar empolgadas com o fim de semana. Legal demais! E até lá, eu tenho que cuidar de todas as outras missões. Nossa, velho. Meu Deus. Tá acabado, mano. Mas, Lloyd, talvez você precise mesmo de um descanso. Tadinho, velho, do Lloyd. Gostei das roupas deles, galera. Combinou. Temos que mostrar aos vizinhos que somos uma família feliz. Evitando assim que suspeitem que somos uma família de mentira. O papi tá levando a gente pra uma salada. Ele e a mami que é gentil com o papi são boas pessoas. A Anny acha que a nossa família é normal demais. Soou mais como uma explicação, mas serve. Então, se as senhoras nos derem licença... Oh, espere, papai, que é bonzinho e normal. Ai, ai. Oh, mano. Mais um chamado. Estou com um mal pressentimento. Ai, ai. Eu vou comprar alguma coisa pra beber. Está bem. Lloyd, não tem descanso. Agente Twilight. Tenho mais uma missão pra você hoje. Não posso. É da sede da Wise. Não posso, porque hoje é um dia crucial pra Operação Strix. Papi! Vamos logo pro aquário ou ele vai? Vai embora! Não se preocupe, ele não vai pra lugar nenhum. Tenha paciência. Bom, então é isso. Eu vou querer um suco, um café... Calma lá. Você disse aquário? Genial, agente Twilight. O local da missão é justamente no aquário. Putz, vai. Seu nível de preparo é mesmo fantástico. Na verdade, não. Foi coincidência. Será que pode me dar um café? Ele não quer beijo, galera. As informações serão entregues pra você no aquário. Um café e um suco, por favor. Escute bem, Twilight. A informação contém instruções de outro país sobre a produção de uma nova arma química. Se terroristas obtiveram essa informação, muitos cidadãos irão morrer no nosso país. Grita logo, mulher. Quantos beijinhos! Um polvo! Estrela do mar! Tuvarãozinho! Ele está se divertindo! Lloyd, você... Está tão parha! Ah, Lloyd... Eu acabei aceitando a missão. Putz, velho! Mas pelo menos... Nós conseguimos mostrar aos vizinhos como nos estamos bem. Ai, ai. Só tenho que cumprir essa missão paralela. Será que ele vai conseguir? Putz, velho! Que coincidência! Os vizinhos. Tudo bem. Ah, é sacanagem! Também acabamos de chegar. Vai dar ruim isso. Agora é que eu não posso relaxar. Na verdade, só tenho que dar um jeito de distrair isso. Vocês não gostariam de se juntar a gente? Ai, meu Deus! Ótima ideia! O pap vai ter um treco. Pra que a gente pareça normal, temos que manter uma boa relação com os seus. É, mano. A Yor não tá sabendo, né? Então, vou cuidar da missão agora e voltar para a diversão de fim de semana. De acordo com nossas informações, contrabandearam uma cápsula que contém um filme. Eles fizeram um pinguim engolir a cápsula. Por que um pinguim? Ele foi trazido ontem em horário desconhecido. O receptor ainda não apareceu. Você deve alcançar o aparato antes da organização inimiga. Querem ver os pinguins? Parecem ser a atração principal. Parece ótimo. Eu amo pinguim e eu quero ver! Nossa! São muitos pinguins. Qual desses pinguins é o meu alvo? Não dá tempo de conferir pinguim por pinguim. Eu teria uma chance melhor de impedir o terrorista de conseguir pegar o filme se... Não. Como eu não sei quando o receptor vai aparecer... Talvez a Anny ajude ele, sabe? Eu não vou conseguir ficar de olho em todos esses pinguins sozinho. O que eu faço? Tem que existir algum jeito. Devem ter marcado o pinguim para distingui-lo dos demais. O papi está muito agitado. O Lloyd está tão entusiasmado. Às vezes ele parece adotado. Ele está desesperado. Puxa, aquele peixe parece gostoso. Nossa, mas é muita mente, tá ligado? Muitos pensamentos. A Anny, ela passa mal. É tão difícil realmente dos pinguins. Vem cá. Papi, aquele pinguim está passando mal. Ele bebe um monte de água, mas cospe tudo. Será que tem alguma coisa presa na garganta? Vai, Lloyd, se toca, ô. Foi a pena dar uma olhadinha. Dá licença, eu vou pegar alguma coisa para beber. Ai, Lloyd. Ele está tão cansado que fica com sede o tempo todo. Aí, ó. Aí, cadê o cara novo que a gente tem que pegar hoje? Já está atrasado no primeiro dia? Me desculpa, eu me atrasei. Ai, esses jovens de hoje em dia, eu vou te contar. Vou te mostrar como alimentar os pinguins. Me siga. É o Lloyd? Meu Deus. Meu Deus. Ah. Sim. Ali, bobo. Vai, Lloyd. Vai, Lloyd. Aí, mano. Dividiu os grupos. Aí, mãe. Vai, vai. Boa, Lloyd. Agora volta correndo, né? Me desculpa, amiguinho. Na mosca, tem alguma coisa presa na garganta dele. Vendo bem, parece que tem uma marca na sola do pé. Espera aí, amiguinho. Eu vou tirar isso pra você. Ei, você aí. O que pretende fazer com esse pinguim? Hã? Ele não está se sentindo bem. Eu vou cuidar dele. Sim, eu entendo. Pode deixar que eu faça isso. Ah, eu sinto muito. Só funcionários estão autorizados a lidar com os pinguins. Ah, me perdoe. Acontece que eu sou um pesquisador de biologia marinha da Universidade de Berlim. Acho que é ele que é, tipo... Sou responsável pelos animais deste aquário. O bandidão da missão, tá ligado? É muito bom. É muito bom. Não sei de quantos inimigos estão por aqui. Minha prioridade é recuperar o filme. Vou ter que abrir mão de correr atrás dele. Ah, Ana. Essa não. Onde está a senhorita Ania? Tenho que avisar meus colegas de fora pra que matem aquele homem e recuperem o filme. Ah, mentira, galera. Carai, que amor. A senhoraita Ania chama da mãe. Toma. Tchau. Adeus. Muito bom, muito bom. Tá tudo bem com você? Essa não. Eu acho que exagerei. Espero que ele não tenha morrido. Uau. Assim, Twilight conseguiu recuperar o filme e obter informações sobre a organização inimiga do homem capturado. Veja só. Seu marido não volta nunca. Isso tem cara de chifre. Que imprestável. Não, não é isso. Oi. Perdão pelo atraso. Olha, é o Lloyd. Tcharam! Um pinguim. Nossa, que peluça enorme. Onde você conseguiu? Foi o prêmio do desafio que teve ali de adivinhar os nomes dos pinguins. Eu tinha que conseguir isso aí pra Ania. Então eu fiquei tentando até acertar. Boa, 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 cara. Nossa, foi tão difícil. O papo é mentiroso. Ele conseguiu pegar o pinguim de primeira. Ele ficou tão agitado. Que fofinho. Você é um pai melhor do que eu imaginava. Calaca. Estou impressionada. As vizinhas. Não é pra tanto. Eu sou apenas um pai tentando não cometer muitos erros. É maior que você. Pra proteger a minha família. Vendo de perto você é bem bonitão. Ah, chivelhote. Parece que as coisas também vão dar certo por aqui. Só que por hoje já chega de todo esse excesso de trabalho. Parece descanso. Eu vou reclamar com a agência e pedir pra tirar férias. Não. Um mundo onde crianças não chorem. Um mundo onde não tenha guerras. Esse é o meu dever. Não tenho tempo de ficar à toa. Papi. O show dos golfinhos vai começar. Vocês podem andar mais devagar. Meu Deus. Você sabe tudo. O que eu vou ensinar pra você? Garoto. Promovido. Sou o diretor Kibera. Chefe da organização secreta P2. Então você é o novo recruta. Meu Deus, Anya. Sim. Eu sou o pinguim e vim do aquário. É um prazer conhecer você. Claro. Agente Anya. Você sabe o que você deve fazer? Sim. É um prazer. É um prazer. E aí. Vamos fazer um ritual em que cada um come a metade do mesmo amendoim. Quando completar essa tarefa, você será oficialmente parte da organização. A partir de hoje você será o agente Pinguim, dê o seu melhor Pela paz Sim Valeu, muito bacana isso Na moral A forma como ela brinca com a missão, sabe Ela nunca ia falar, né Os ferimentos de combate Esse é o quarto da Anny Eu treino aqui todos os dias E agora Os lugares mais secretos Do esconderijo O quarto do papi e o quarto da mãe Eita Mano, muito top Podemos encontrar uma faca envenenada Ou uma bomba nuclear Quase lá Anny O que tá fazendo? Eu já disse que você não pode entrar sem permissão Nossa Agulhas envenenadas Eu odeio vocês dois Eu vou conseguir Nossa Essa não Desse jeito a Operação Strix vai entrar em colapso O que eu faço? Agente Anny Não há tempo pra chorar A paz mundial está próxima Isso mesmo Ai É isso mesmo Vamos derrotar os caras maus Tá bom Sigam-me os bondman Os malvados tomaram a loja de doces da segunda avenida Vamos ajudar Muito cuidado Podem ter muitas armadilhas por aqui Ai pai Que família adorável Um espião Não pode chamar atenção O humor da Anny Melhorou Quando compraram lanchinhos para ela E a paz foi restaurada Na residência dos Forgre Acabou galera Ai ai É isso galera Um episódio muito bom cara Gostei muito Tipo da Anny ali Meio que É Sendo uma espiã Tá ligado E contando ali É Uma historinha E incrementando coisas assim Que é do Da missão do Die Light Mano Ficou show Cara Esse foi Como eu já disse No início O último episódio Que a gente vai estar vendo aqui Tá Eu vou parar O anime Por motivos Tá bom Motivos pessoais Se você quer ver Vai lá na aba comunidade E Leia lá Pra você entender Tá bom E quando Eu vou ficar assistindo Black Clover Ataque on Tai Tá bom Quando terminar assim Esses animes Vou estar trazendo de volta Também Dragon Ball E Spy Family Beleza É isso galera Deixa o like no vídeo Comenta Compartilha E você que é novo Se inscreve Tá bom Fico por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau